Muito bem, meu nobre e querido aluno, coleguinha, coleguinha, seja bem-vindo, hein? Estamos em mais um bloco falando de noções de planejamento e orçamento na administração pública. Ficou bem claro agora, né, como o orçamento, ele norteia, né, direciona as ações da administração municipal para atender os anseios da população, né? Ficaria difícil a gente imaginar como é que o governante, né, como é que o prefeito vai atuar sem esse instrumento. E, ao mesmo tempo, como é que a população saberia como o administrador municipal iria atender sem que tivesse um balizador, um direcionamento, né, pelo menos um papel ali. Isso fica mais claro quando a gente compara a administração pública com a administração privada. Na administração privada, aquela particular que nós encontramos na empresa, né, eles fazem um planejamento estratégico, né, eles possuem um planejamento estratégico de longo prazo. Isso é revisto anualmente, né, anualmente lá tem os seus direcionamentos, ok? Mas eles possuem uma estratégia. Todo funcionário, todo colaborador que entra na empresa, possui lá a missão da empresa, recebe, né, a sua visão, o que ele quer dentro do setor, o que é esperado dele para alcançar aquela estratégia da empresa. Quais são os propósitos da empresa e assim por diante. Da mesma forma, ó, ocorre com a administração pública. No orçamento, ela define a sua, também a sua estratégia. Como é que eu vou atender a minha estratégia, qual é o meu plano, quais são os interesses que eu vou atender da população nos meus quatro anos de mandato. E como ano a ano eu vou vencer esses anseios dos quatro anos. Porque eu tenho quatro anos, mas ano a ano eu tenho que direcionar a minha administração pública. Então no primeiro ano eu vou atender o aspecto social, no segundo ano eu vou focar a educação, no terceiro ano eu vou focar aqui a saúde, sem esquecer os outros, mas eu tenho que focar estrategicamente. Se eu for tentar atuar com foco em tudo que é local, eu não vou conseguir. Então eu preciso focar em cada um dos lugares. É isso que funciona cada um dos instrumentos legais que compõem o orçamento, ok? Nós vamos até recapitular, né, cada um desses instrumentos legais para ficar bem claro aí na mente, ok? Então, ó, o PPA, ele estabelece os objetivos e metas da administração para as despesas de capital e para também as receitas de capital, né, e todas as outras que estão decorrentes dela, para os programas e para também aquelas que são relativas a elas, né, todos que são relativas aos programas de duração continuada. Já a LDO estabelece as diretrizes frente a essas metas que vão nortear a elaboração da lei orçamentária anual, ok? E a lei orçamentária anual vai estimar a receita e fixar as despesas do exercício financeiro. Aqui é um ponto interessante, tá? Ó, o PPA, ele liga-se à LDO, que liga-se à LOA por um instrumento chamado programa. Aqui está o programa de governo, ok? Quem faz a ponte do PPA para a LOA é a LDO. A LDO é que faz a ponte do PPA para a LOA. A PPA, que é um instrumento maior, né, 4 anos, ela é destrinchada pela LDO, ok? Um outro ponto legal é que nós até marcamos aqui, ó, é a fixação. No orçamento público ocorre assim, ó, porque nós temos o exercício financeiro de um ano, né? O exercício financeiro conta a receita em regime de caixa. Tudo o que eu recebi durante um ano, de 1 até 31 do 12, tudo o que eu recebi nesse período, eu conto como receita desse período. Se eu recebi nesse período, eu conto como receita desse período. E a minha despesa é regime de caixa? Não. A minha receita, ou melhor, a minha despesa é regime de empenho. O que eu disse que ia pagar nesse período é aquilo, é a minha despesa do período. Então, só relembrando, a receita é regime de caixa, né, ou seja, eu recebi dentro daquele ano é receita do exercício financeiro. E a despesa é, eu disse que ia pagar no ano, independente de eu ter o pago naquele ano, se eu paguei no outro ano, mas eu disse que ia pagar no ano de 2015, mas só consegui pagar em 2016, então a despesa continua sendo de 2015. Ok? Só para a gente ter isso em mente, porque às vezes decorre aí em concurso, né, e a gente acaba esquecendo, tá bom? Bom, além da PPA, a LDO e a LOA, né, nós não poderíamos ter apenas essas leis como instrumentos, apesar de serem instrumentos diretos do orçamento público, o nosso orçamento público, essas leis, elas ganham força com outras, com outros instrumentos legais que fornecem a base sustentatória. São três em especial, a Constituição Federal, a gente até falou, né, no último bloco, a Lei 4.320.64 e a Lei de Responsabilidade Fiscal. Essas três leis, nós vamos agora ver como cada uma delas fornecem elementos que podem auxiliar, inclusive encorpar, né, cada uma dessas três, tá bom? Então, vamos começar pela Constituição Federal de 1988. O que a Constituição Federal de 1988 fornece para o orçamento? Ela vai estabelecer o ritual, ela vai estabelecer os prazos e vai dar ao orçamento a natureza jurídica de lei, ok? Então, esse é o nosso primeiro pilar, o pilar para o orçamento. São três, né? Então, o que a Constituição Federal dá? O ritual, como ele vai ser feito, quem vai apresentar, ok? Então, quem apresenta? De quem é a responsabilidade de apresentar? Qual é o prazo de apresentar? Quem é que vai aprovar? Ok? Tudo bem? E ele tem importância? Tem, ele faz parte de uma peça ordinária. Então, confere a ela a natureza jurídica de lei, tá bom? Como faz isso? No artigo 30, é um dos artigos que ela até fala sobre a competência suplementar dos municípios. Os municípios podem atuar suplementando, inclusive, a Constituição Federal nesse sentido. Aí ela fala, inclusive, no artigo 84, que é competência privativa do chefe do executivo contra a proposta orçamentária. O que ela está querendo dizer com isso? Ela quer dizer que o prefeito, que é chefe do poder executivo no nosso município, a ele compete privativamente apresentar a proposta orçamentária. Ok? Lógico que ele vai fazer isso com o auxílio, talvez, da Secretaria de Planejamento e Orçamento, tá? Ou com algum outro órgão que ele possui para poder reunir esses dados. Mas, no final, é dele a responsabilidade. Ok? É conferido a ele. Por que isso, professor? Bom, meu amigo, quem é o dono do plano de governo? É o prefeito. É o governador. É o presidente. Então, nada mais justo que ele bater no peito e dizer, ó, tá aqui a minha estratégia, ó. É isso aqui que eu vou fazer. Então, compete a ele analisar antes se todo o orçamento, ah, isso aqui, ó, ok. Então, agora sim, agora tá ok. Eu tô aqui apresentando. Ok? E a Constituição Federal também confere ao orçamento público os princípios constitucionais. Ou diz, ó, orçamento público, você também tem que observar os princípios constitucionais. Lembra quais são? Então, é o acrônimo limpe, né, da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, isso, e eficiência, não é isso? Muito bem. Bom, além da Constituição Federal, ou melhor, a própria, além da Constituição Federal, nós temos a Lei 4.320 de 64. Essa lei, ela vai estabelecer as normas para a elaboração dos orçamentos e balanços. O que que isso quer dizer? Na nossa contabilidade, por exemplo, né, nós temos lá alguns métodos que são conhecidos como normas contábeis. E que essas normas devem ser seguidas, e nós reconhecemos isso, né, como normas realmente regulatórias, né, ou regulamentadas, que independente da empresa, independente da área de atuação da empresa, o que ela faz, o que ela vende, nós sempre vamos encontrar essa norma. no seu balanço, no seu demonstrativo financeiro, na sua DRE, ok? Quer ver um exemplo claro? O método das partidas dobradas, por exemplo, é uma norma contábil. Todo crédito corresponde a um débito de igual valor. Então, esse é um tipo de norma. É uma norma contábil. A lei 4.320.64, igualmente, possui uma norma para a elaboração dos balanços e dos controles orçamentários. Então, ela estabelece o que é uma receita de capital. Lembra que a gente falou lá no PPA, né? O PPA vai conter as despesas de capital, as receitas de capital, vai estabelecer os programas de duração continuada. O que é isso? A lei 4.320.64 estabelece o que são cada um deles. O que configura uma despesa de capital? O que configura uma receita, uma despesa, eu falei despesa ou receita? Bom, uma receita de capital, uma despesa de capital, uma receita corrente, uma despesa corrente. Como configurar um plano de caixa, uma conta caixa. Como é que um administrador público vai fazer isso? A lei 4.320.64 estabelece essas normas. Ok? Quer ver algumas delas? Além disso, ela vai estabelecer algumas outras. Olha só algumas delas. Eu fui para trás, mas é para frente. Vamos lá. Ela fala, por exemplo, do exercício financeiro. O artigo 34 da lei 4.000 estabelece que o exercício financeiro vai ser igual ao ano civil, de 1 de janeiro até 31 de 12. Ela classifica as receitas em correntes, que são as tributárias, as contribuições e as patrimoniais. E as receitas de capital, como sendo recursos financeiros, a venda de bens e direitos e o superávit do orçamento, são receitas de capital. Professor, como eu vou memorizar isso? Bom, se você quiser, há um acrônimo também para receitas correntes, que a gente usa. É o tributa, tributa com paz. Tá bom? Que é tributos, contribuições e patrimoniais. Então, receitas com tributos e contribuições, são receitas correntes. Receitas de capital são aquelas que envolvem recursos financeiros, ou a venda de mobiliário, a venda de bens e direitos, ou até mesmo o superávit do orçamento. Tá bom? Muito bem. Essa mesma lei também fala sobre as despesas, fala sobre as despesas correntes, que são aquelas que custeiam a administração pública, municipal, bem como também as transferências que são executadas. E as despesas de capital são aqueles investimentos, bem como também as transferências de capital. Ok? Muito bem. Tá vendo como tá ficando mais simples, né? E a lei de responsabilidade fiscal? Bom, essa lei, olha, foi uma evolução no nosso orçamento, na nossa gestão. Porque ela vai além de estabelecer simplesmente normas para controle. Ela estabelece normas para responsabilidade na gestão. Então, ó, a lei, a Constituição Federal diz, ó, nós vamos dar aqui o rito e vamos dar o orçamento à natureza jurídica. A lei 4.320 diz, ó, eu vou dar aqui normas para elaborar o orçamento. Faltava alguém que dissesse agora o seguinte, eu preciso de responsabilidade no gerenciamento disso. Aí veio a lei de responsabilidade fiscal. Diz, ó, o administrador público deve gerir profissionalmente com responsabilidade o orçamento. Porque aí ele deixa de ser um bem que não possui propriedade e passa a ser um bem que ele deve encarar como sendo seu. O dinheiro público é um dinheiro que deve ser bem usado em prol da população. Seu no bom sentido, tá? Em prol da população. Ok? Então a lei de responsabilidade fiscal vai nessa direção. Estabelecendo algumas normas e alguns regulamentos para dar ao gestor, para dar ao administrador municipal, e também qualquer esfera da administração pública, né, do Estado e da União, uma responsabilidade na sua gestão. Ok? Como ela faz isso? Ela identifica que a ação do governo no orçamento, ou que o orçamento público deve identificar ações planejadas e transparentes, que o orçamento deve prevenir riscos e corrigir quaisquer desvios que afetem o equilíbrio das contas públicas, ou a defesa do equilíbrio entre as receitas e despesas. E ela estabelece também um código de conduta gerencial. Ok? Como que ela faz isso? Bom, a gente vai ver já já, depois de um rápido intervalo.